O que está por trás dessa máscara? Um Barbie baile de máscaras. O seu lindo vestido se transforma numa rosa. E também numa borboleta. Você entra nesta dança com a máscara e com o Ken, que tem bem virado pirata. A festa continua com a Barbie noite de sonhos. Ah, é a coleção de meus olhos. Barbie baile de máscaras e noite de sonhos. Tudo o que você quer ser. Ah, é a coleção de meus olhos.